Me parece que já tinha uma notícia que viria alguma coisa de uma pandemia, um vírus, né? Mas nunca pensei que fosse assim, já agora, nessa minha vida, nessa minha existência. Eu sou Geralda Luciene Costa, atuo em vigilância sanitária há 24 anos e hoje nós temos uma denúncia a ser confirmada de uma balada clandestina. Hoje nós nos encontramos aqui no DOPE, onde nós vamos encontrar com a polícia civil e com outros órgãos. E daqui a gente segue para essa balada. Começa sempre nesse horário das 22h, 23h, que é o horário mais ou menos que acontece, as festas, nos estabelecimentos, de forma irregular, evitar a disseminação do vírus, na verdade, né? Esse é o nosso trabalho, né? Recebeu denúncias anônimas? A gente vai até o local e, constatando a veracidade da denúncia, temos que tomar a nossa ação. Cassinos de alto luxo, casas noturnas de alto luxo, como também barzinhos de periferia, tabacarias. A gente já fazia essa fiscalização desde 2009, que era a questão do proibido fumar em ambiente fechado, que é do tabaco, e a proibição do fornecimento de álcool para menores também. Agora o que mudou para a gente, o que acrescentou, mais uma atribuição, que foi a questão da pandemia, que agora a gente fiscaliza também o cumprimento das fases. Para mim, o que tem me assustado bastante é a gente entender que tem tantas pessoas morrendo por conta da Covid-19 e, ao mesmo tempo, tem tantas pessoas desacreditadas. Já ocorreu, da fiscalização, fechar, inclusive, uma festa clandestina no sábado e no domingo, ocorrer a reincidência da festa, no mesmo lugar, com o mesmo público, e com um número grande de pessoas. Uma festa, assim, onde tinham mais de 500 pessoas. Mas eu vou te dizer que eu fiquei mais espantada ainda com os bingos para idosos. Baile da terceira idade, dançando, coladinho um no outro, e não é casal, não são marido e mulher. Adorava as reuniões de família, porque é uma família grande, né? Então a gente se reúne muito no sítio, os aniversários da família, tudo é em sítio. Então eu sinto falta desses eventos em família, mas faz parte. Pessoal, ponto de encontro, 1 e 2 e 3. 2 e 3 e 3 e 2 e 3. Ah, vamos embora que esses caras... E aí, a gente toca essa sirene e ele sai a milhão já, viu? Então... Evoluiu de forma assustadora Ninguém esperava, nós profissionais de saúde Eu como profissional de saúde não esperava Como está sendo evoluído, evoluindo há mais de um ano Eu acho que o medo que eu tinha da pandemia E mesmo poder trabalhar com isso Era maior no início Até porque a gente nunca viveu isso no Brasil A gente nunca teve uma experiência como essa Que vivia uma pandemia Eu, pelo menos, acompanhava as notícias Do que acontecia fora Ficava chocada com aqueles números de óbitos na Itália Achava isso ficando absurdo Quando chegou aqui Eu acho que ninguém também tinha noção Do que isso significaria Acho que ninguém Levanta a mão aí, Malandra Tem a preocupação dos familiares Quando a gente sai à noite para fazer essa fiscalização Os bares, restaurantes, festa clandestina Filhos e maridos Mas tem certeza que você quer fazer isso, né? Senhoras e senhoritas O local está insalubre para o nosso trabalho Peço que ordeir a mente Em fila única Com seus pertences Lá pra fora Eu já peguei Já peguei na forma leve, né? E assim, fiquei a minha quarentena em casa Meus 14 dias Colegas mesmo, também Da vigilância, pegaram também Todos na forma leve Somos profissionais da área de saúde Mas é o nosso trabalho, né? Já tomamos as duas fotos Nós temos 20 voluntários Esses voluntários, eles compram os ingressos Ou eles estão dentro de grupos de festa Que é muito difícil São infiltrados E eles soltam geralmente O endereço da festa uma hora antes Mas hoje, por acaso Por causa de um De mensagem de WhatsApp A gente achou uma foto Com esse nome E o copo Se vocês não tivessem postado com o copo A gente não teria chegado aqui As tabacarias, elas não pagam Os impostos que uma casa noturna paga Então o cara abre A casa noturna Fantasiada de tabacaria Mas na verdade É uma mini casa noturna Porque ele coloca DJ Equipamento, som E as pessoas ficam dançando E aqui a atividade de vocês Está como um bar? Bar e tabacaria? É, a gente fechou assim Que a pandemia Sobre a faculdade também Mas qual atividade? É bar e tabacaria Bar e tabacaria, né? Nós vamos fazer uma fila Que a medida que vai sair Não vou fotografar É ingênuo por ingênuo Vocês vão ficar aqui Ao canto à esquerda Assim a gente qualificar todo mundo E vamos mostrar Sendo dispensado Não, mas é um trabalho Que eu gosto Às vezes assim É meio duro Quando você faz alguma fiscalização De algum local Tem uma dificuldade Da questão econômica Do outro lado, né? Mas assim Você tem que fazer esse seu papel No local, então Chegando à força tarefa Foram constatadas 45 pessoas Das quais 23 sem utilização De máscara De proteção individual Foram várias infrações Consumo de produto funígeno Oferta de bebida alcove Vai existir um enorme Daí o Focom Fizeram a autuação Fizeram por aglomeração E aí a prefeitura Vai ficar fazendo a interjeção Uma pessoa alugou Esse estabelecimento Para uma festa E aí, segundo ela Ela achou que vinha 10 pessoas E eram mais E esse local Ele está inativo Não é um CNPJ ativo Grande maioria são 18 a 30 anos Então são jovens Que tipo de comunicação Falta para chegar Para as pessoas Que a gente está vivendo Um momento de pandemia O problema não é a comunicação Tem uma coisa que Já bem anterior Que não é nem pandemia É até questão de cidadania Que informação Que elas querem acreditar Não dá para entender Quem é que está internado Quem é que está na fila Esperando um leito Essas pessoas têm noção disso Acho que tinha que fazer Igual assim Quando você vai de trânsito Que você tem que fazer a aulinha Acho que as pessoas Tinha que fazer assim Vamos ver o que está acontecendo No hospital Bem didático Só para entender Que ainda é real O mundo real é esse Não é esse daqui Tem uma questão Da nossa professora Do que a gente faz De vigilância Que pega mesmo Essa falta de solidariedade Vamos para casa Quem ficar aqui Vai para a delegacia Cinco minutos Para mim não ver O senhor está aqui Duas horas hoje Estamos encerrando Vamos para a nossa sede Entregar o nosso material de trabalho Fazer nosso relatório Demora um pouquinho Para conciliar o sono Geralmente Chega um pouco agitada Em casa Depois de uma ação como essa Uau